O que é o Litoral Norte de São Paulo? Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012-99613-2114. Senhoras e senhores, esclareça suas dúvidas. Uma realização, uma associação espírita, Sementes da Boa Nova. Senhoras e senhores, esclareça suas dúvidas. Contribuíram para que os nossos programas estivessem no ar e continuando sempre com essa mesma vontade, com essa mesma disposição. Com o apoio e o amparo do nosso Divino Mestre Jesus, vamos então iniciando com a prece. Mestre querido, Tu que é luz, Tu que é amor, Tu que é paz, envolvei os nossos corações, principalmente nos momentos de dificuldade. Dá-nos a força para passar pelas provações. Dá-nos o equilíbrio e a serenidade para termos o discernimento correto. Fazei, Mestre Jesus, que cada dia de nosso viver seja um dia de renovação, de paz, de esperança, onde tantos irmãos que jazem na ignorância ou que sofrem devido às dificuldades, que possam eles receber o vosso lenitivo. E que possamos encontrar forças em nossos corações para continuarmos firmes, perseverantes nessa luta, nessa estrada da vida. Fazei com que cada irmão que neste momento esteja conosco, conectado, receba também a luz do esclarecimento e da paz. Que assim seja, graças a Deus. Pois então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dando continuidade ao nosso programa Fonte Cristalina, Onde no programa passado, iniciamos a segunda parte do livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Vamos então, iniciando com a pergunta 93. O Espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou como pretendem alguns. Estão sempre envolvidos numa substância qualquer. E a resposta? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A Saz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. E agora, uma nota de Kardec. Envolvendo o germem de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao Espírito propriamente dito. Nos programas passados, já estudamos esse corpo denominado perispírito, mas vamos relembrar alguns conceitos para que possamos compreender melhor essa questão. Lembremos ainda que a mediunidade só é possível devido à existência desse corpo sutil, a qual Kardec denominou perispírito. Mas, que há muito esse corpo já é conhecido pelos povos antigos. Por exemplo, os Vedas o chamavam de Kama-Rupa. Os egípcios o chamavam de Ká. Coincidentemente, esse carro da Ford hoje tem o si mesmo nome, o Ford Ká. Os gregos, de Eidolon, na escola de Alexandria, era chamado de Astroide. O apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, o chamava de corpo espiritual. O célebre médico da Idade Média, ou Paracelso, o chamava de corpo astral. E mais recentemente, tivemos, no ano de 1968, na Universidade de Kirov, os russos o chamaram de corpo bioplasmático. Esse corpo bioplasmático foi descoberto através das antigas experiências do casal Kirlian. Vamos ver a definição que eles deram para esse corpo bioplasmático. Uma espécie de constelação elementar, semelhante ao plasma, composto de elétrons ionizados e excitados de prótons. Mas, ao mesmo tempo, não é só composto de partículas. Não é um sistema caótico. É um organismo totalmente unificado em si mesmo. age como unidade e, como unidade, seu corpo energético produz seu próprio campo eletromagnético e constitui a base dos campos biológicos. Então, vejam, meus irmãos e minhas irmãs, esse corpo sutil, isso é, o perispírito, ele é um elo de ligação entre o espírito e o corpo carnal. E é ele quem transmite as sensações do plano do espírito para o corpo e vice-versa. também é ele que individualiza o espírito, que o caracteriza como um indivíduo único no universo. Kardec, através de um neologismo, isso é, ele criou um nome, lhe deu este nome baseado no princípio biológico do perisperma, que, na botânica, é uma fina membrana que envolve o embrião e o endosperma de uma semente. Então, aí fica claro a resposta a qual os espíritos nos deram, que é uma substância que envolve, que para nós parece, a princípio, invisível, vaporosa, mas para eles, a sás grosseira. Isso é, estando eles no mundo dos espíritos, a matéria que o compõe, o seu corpo, é uma matéria que oferece para eles resistência, que oferece para eles uma espécie de tangibilidade, o que para nós encarnados isso já não acontece. Vamos então agora para a questão 94. Então, Kardec pergunta para as entidades venerandas. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E a resposta? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Veja que interessante essa resposta. Já estudamos também, anteriormente, o chamado fluido universal, ou, como alguns falam, fluido cósmico universal, que é aquela matéria que forma todas as outras matérias, que constitui a matéria básica do universo. Então, diz eles lá que os espíritos retiram desse fluido universal o seu, vamos dizer assim, o seu invólucro semimaterial. Diz ainda que esse invólucro, ele é diferente em cada mundo onde o espírito estageia. E o mais interessante de tudo isso, diz que o espírito pode mudar esse envoltório, como ele muda de roupa. Ora, é como se abríssemos o nosso armário e escolhêssemos, hoje eu vou vestir essa calça, essa blusa. Hoje eu vou vestir esse vestido, hoje eu vou vestir aquela roupa, assim sucessivamente. Então, eles têm essa capacidade que quando assim eles querem, eles vão lá e mudam essa roupa conforme o local onde eles vão atuar. Isso é, o orbe em que eles vão estagiar. Agora eu vou ler um trecho muito interessante do espírito Miramês que nos diz a respeito desse envoltório. É um trecho um pouquinho longo, mas muito interessante porque tem vários detalhes a respeito do assunto. Então, vamos lá. O texto chama-se O Envoltório do Espírito. O hálito divino sai de Deus na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço, pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habita. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Eles se mudam um pouco, até de país, de país e a própria terra. Verdadeiramente, podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa. E é sobre essa mudança que queremos conversar, no que tange ao envoltório do espírito. Há muitos espíritos que vêm à terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação, que ao chegarem ao nosso mundo, mudam de roupagem fluídica para suportarem o ambiente que acolherão para trabalhar, como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região muito fria. necessariamente, começa a usar as roupas do ambiente em que vai permanecer. O perispírito é, pois, uma roupa do espírito trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito. em comparação às da terra, tem uma natureza divina. O perispírito é o condutor dos centros de força, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma, que ainda está escondida nos segredos da vida, e que faz uma ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico. E dessa harmonia é que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. O magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo e às bênçãos de Deus. Em um mundo inferior, onde existem espíritos primitivos, certamente os fluidos que os cercam são de natureza pesada, compatível com os seus habitantes. Qualquer espírito de natureza superior que tiver de reencarnar neste mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas. Sem a necessidade de sofrimento que podem ser evitados. Certamente que uma alma evoluída ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. O mesmo não ocorre com os espíritos primitivos que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos, perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nestes mundos. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações desses espíritos em mundos superiores. poderemos com isso imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na Terra em se falando de sofrimento. O que mais lhe causava inquietação era certamente o ambiente negativo, o magnetismo exudado do planeta Terra, chegando em momentos de oração, a sua vibração atingir o ápice do que se pode atingir na Terra. E ele aí transpirou sangue pela violência do ambiente. Como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas. vejamos isso para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Que interessante! Quantos ensinamentos Miramês nos dá nesse trecho. Diz ele que espíritos de ordem mais evoluída ao virem para a Terra necessitam trocar a sua vestimenta espiritual para então adaptar-se a esse novo meio um meio esse mais denso de difícil vibração e sintonia onde sacrificialmente eles abaixam o seu tônus vibratório vestindo essa indumentária mais pesada para então exemplificar no seu dia a dia todo o objetivo a qual se propôs trazer para a nossa para a humanidade então veja quanto sacrifício esses espíritos de luz que vem aqui para a Terra de forma missionária já iniciando tendo que mudar para uma roupagem muito mais inferior e muito mais densa do que estão acostumados diz também que os espíritos primitivos isso é aqueles mais inferiores não conseguiriam suportar a existência em planos mais elevados ficariam treslocados estariam completamente fora de sintonia não se encaixariam dentro do contexto de fluidos mais purificados portanto de nada adiantaria colocá-los nesta posição então Deus na sua infinita bondade na sua infinita sabedoria faz com que a progressão inicie-se do simples ao complexo e como se diz o ditado quem pode o mais pode o menos mas quem pode o menos não pode o mais você está na rádio sementes da boa nova a primeira rádio espírita do litoral norte de são paulo você está na companhia de Mário Mazzei no Fonte Cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da associação espírita sementes da boa nova Ubatuba São Paulo Estamos então iniciando o nosso segundo bloco lembrando que hoje excepcionalmente não teremos as perguntas através do whatsapp por problemas técnicos infelizmente não teremos esta esta participação dos nossos ouvintes mas se Deus quiser na semana que vem estaremos com os canais abertos para essa interação que é muito importante para o nosso programa então continuando estamos para quem está chegando agora estamos trabalhando nosso sexto programa o livro dos espíritos fazendo a sua segunda parte onde trata-se do mundo espírita ou mundo dos espíritos vamos vamos para a nossa pergunta 94a assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vem ao nosso meio tomam um perispírito mais grosseiro e a resposta é necessário que se revistam da vossa matéria já o dissemos então como vimos anteriormente nas explicações do espírito miramês é necessário que o espírito visitante que venha de uma ordem superior se revista da matéria da matéria espiritual que faz um paralelo com a sintonia do orbe onde ele vai naquele presente momento estagiar lembremos sempre que existe a matéria ordinária e existe uma outra ordem de matéria que é a matéria quintessenciada em volta do nosso planeta nós temos lá a atmosfera que está na sua ordem de matéria ordinária mas existe uma outra atmosfera que é a atmosfera espiritual que compõe também uma matéria mais quintessenciada então o espírito que aqui nos vem visitar ele recolhe as matérias quintessenciadas que circundam o planeta e compõem com a sua mente com a sua força motriz que é o seu pensamento uma nova vestimenta espiritual ou perispírito como Kardec o designou para que então diante desse perispírito ele possa eventualmente se for reencarnar agir na matéria do planeta em questão ou se apenas irá se materializar para que seja visto ou mesmo no próprio plano espiritual onde irá interagir necessitando então dessa matéria quintessenciada que faz parte do planeta em questão nós vamos colocar agora um áudio a respeito de uma passagem muito interessante no livro Obreiros da Vida Eterna do espírito André Luiz da psicografia de Francisco Cândido Xavier que é o capítulo 3 que fala do sublime visitante um espírito de luz chamado Asclepios que vem lá das esferas celestes para visitar a colônia a qual André Luiz estava estagiando então para vocês terem uma base como é que foi esse processo para que ele pudesse materializar ali na colônia e existem informações muito interessantes então vamos ver esse áudio produzido pelo nosso irmão André Luiz O título é O Sublime Visitante Reunidos em pequeno salão iluminado e você vai acompanhar o texto aí observei que a atmosfera permanecia envolvida de suave perfume recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro tomando-nos a frente o instrutor parou diante de reduzida câmara feita em substância igualzinha ao vidro puro e transparente olhei-a com atenção tratava-se de um gabinete cristalino um ambiente onde no interior poderiam ser abrigados à vontade duas a três pessoas destacando-se pela túnica muito branca muito alva o diretor da casa estendeu a mão direita em nossa direção e exclamou com entonação grave os emissários da providência aqueles que vão vir não devem semear a luz sem proveito seria para nós uma falta muito grave receber em vão a graça divina colocando-se ao nosso encontro os mensageiros do pai exercitam o sacrifício e a abnegação sofrem os choques vibratórios e nossos planos mais baixos retomam a forma que abandonaram desde muito fazem-se humildes como nós e para que nos façamos tão elevados quanto eles dignam-se ignorar-nos as fraquezas a fim de que nós nos tornemos participantes de suas gloriosas experiências interrompeu a fala olhou-nos em silêncio e prosseguiu em um outro tom compreendemos que lá fora diante dos laços morais que ainda nos prendem as esferas da carne é quase inevitável que nós tenhamos as reminiscências do pretérito e sintamos isso à distância a lembrança toca as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior aqui porém no santuário da bênção é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e de respeito o ambiente oferece bases fundamentos a emissão de energias puras e em razão disso nós responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho que se realizará qualquer senão será de responsabilidade daquele que não esteve em sintonia formulemos os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo para outra classe de observadores o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista entretanto não para nós que sentimos nele a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas após longo intervalo destinado a nossa preparação mental ele voltou a dizer sem afetação projetamos nossas forças mentais sobre a tela cristalina o quadro a formar-se constará de paisagem simbólica em que águas mansas personificando a paz alimentem vigorosa árvore a representar a vida eu assumirei a responsabilidade de criar o tronco enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras para dar vida ao lago tranquilo e depois dirigindo-se especialmente a nós outros os colaboradores mais humildes acrescentou vocês formarão a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas bem como as características do trecho de céu de firmamento que deverá cobrir essa pintura mental após ligeira pausa concluí a ele este é o quadro que vamos oferecer ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos atendamos aos sinais dois auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara em posição de serviço e ao soar de harmonioso aviso pusemos-nos todos em concentração profunda emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas senti a pressão do meu próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal onde acreditei penetrar colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir utilizando as vigorosas energias da imaginação recordei a espécie de planta que eu desejava naquela criação temporária trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime estruturei todas as minúcias das raízes folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo revivendo a lembrança e tentando plasmá-la no quadro com a fidelidade possível fornecido o sinal de interrupção retomei a postura natural de que observa a fim de examinar os resultados da experiência e contemplei ó maravilha jazia o gabinete de cristal profundamente transformado águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam um pedaço do firmamento banhando as raízes de venerável árvore cujo tronco dizia em silêncio da sua própria grandiosidade miniaturas prodigiosas de nuvens cúmulos e mimbos estacionavam no céu parecendo pairar muito longe de nós as bordas do lago contudo figuravam-se quase nuas e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente rapidamente o instrutor retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza meus amigos a vossa obrigação não foi integralmente cumprida prestai atenção nos detalhes incompletos e exteriorizem vosso poder dentro da eficiência necessária vocês ainda tem 15 minutos para terminar a obra entendemos sem maiores explicações o que ele desejava dizer e concentramos-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem procurei imprimir mais energia a minha criação mental e com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas das ramagens humildes lembrando minhas funções de jardineiro quando estava na terra no lar que havia deixado orei pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever daqueles que desejavam a benção do seu divino amor naquele santuário e quando a notificação soou de novo confesso que chorei o desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo adornava as margens com um verde maravilhoso e as mimosas flores azuis semelhavam-se a miosotes silvestres elas surgiam abundantes a árvore cobria-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura completava o quadro que me pareceu digno de primoroso artista da terra Cornélio sorriu evidenciando grande satisfação e determinou que os dois auxiliares conservassem a mão unida ao gabinete desde esse momento como se uma operação agnética desconhecida fosse posta em ação nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária algo de leve de imponderável semelhante a caricioso sopro da natureza agitou brandamente a árvore irrespeitável balançando os arbustos e a minúscula erva a se refletirem nas águas muito azuis docemente encrespadas de instante em instante minha graminha estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil não eram aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado que eu estudava não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã muitas e fortes lembranças absorveram meu ser oprimindo-me inesperadamente a alma e eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos respirando em campos mais altos da inteligência tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração como a floresta luxuriante e imponente que não abre mão da singela e reduzida gota d'água para tirar a sede de suas raízes senti o anseio mal disfarçado de pegar os meus entes queridos a força da crosta transportando-os para junto de mim desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho sem separação e sem morte a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna minhas lágrimas estavam prestes a cair bastou no entanto um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse ah que coisa linda não nós vemos o poder mental eles vão receber um espírito superior ele não pode estar com eles no ambiente em que eles se encontram precisa de uma câmara precisa de energia precisa de força para plasmar-se eles criam com a mente o panorama e André Luiz não consegue deixar de pensar naquelas belezas que ele viveu e está tentando trazer da terra aquelas lembranças ruins que o próprio instrutor havia explicado e então o Jerônimo olhou para ele e ele opa opa não vou querer eu levar o puxão de orelha deixa eu entrar na minha aqui voltar voltar a pisar no meu chão parar de ficar pensando naquelas coisas diz André Luiz imediatamente eu arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento Cornélio de pé diante da paisagem viva enquanto nos mantimos sentados estendeu os braços na direção do alto e suplicou pai da criação infinita permite ainda uma vez por misericórdia que os teus mensageiros excelsos sejam portadores da tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos da tua benção Senhor fonte de toda sabedoria dissipa sombras que ainda persistem em nossos corações impedindo-nos a gloriosa visão do amanhã que nos reservaste faz-lhe brilhar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita que nos lava a mente mal desperta e ainda crivada de escuras recordações do mundo carnal auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários e então focalizando a mente em nossos trabalhos o instrutor prosseguiu com outro tom de voz sobretudo ó pai abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores semeando o bem reparte com eles humildes representantes da tua grandeza os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria a fim de que se cumpram teus sagrados designos acima porém de todas as concessões proporciona-lhes algo de tua divina tolerância de tua complacência sublime de tua ilimitada compreensão para que satisfaçam sem desesperação e sem desânimo os deveres fraternais que cabem a eles diante dos que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis o orientador calou-se e dentro da imponente quietude da câmara vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos eu tinha a ideia de que um reduzido sol surgiria a nossa vista sobre aquele pedaço de céu no quadro singular raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas Cornélio de mãos erguidas para o alto mas sem qualquer expressão ritualística em vista da simplicidade espontânea dos seus gestos exclamou bem-vindo seja o portador de nosso pai amantíssimo nesse instante sob os nossos olhos atônitos alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido vestindo uma túnica extremamente branca fisionomia simpática de ancião apresentava-se envolto de luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos numa mistura de veneração e encantamento sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime via-se-lhe apenas o busto cheio parecendo-me que os seus membros inferiores estavam ocultos naturalmente na folhagem abundante seus braços e mãos porém revelavam-se com todas as minudências anatômicas porque com a mão direita ou a destra nos abençoava num gesto amplo mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes deixando-nos perceber dourado cordão que estava preso a sua cintura visivelmente sensibilizado o diretor da casa saudou nominalmente venerável Asclepius se conosco disse ele meus irmãos e minhas irmãs que maravilha esse trecho como ainda estamos longe de conhecer as potencialidades da mente criadora observem que André Luiz e mais seus companheiros através de um equipamento especial aquela câmara de cristal criaram uma paisagem com a sua força mental e foi justamente nesse local que o nosso irmão Asclepius se materializa como ainda estamos longe vamos dizer assim da perfeição dos conhecimentos e dos mistérios da divindade mas ao mesmo tempo isso não deve ser para nós nenhum sentimento que nos cause revolta ou outro sentimento inferior ao contrário isso deve ser para nós impulso motivo de prosseguirmos de continuarmos na nossa luta nas nossas pesquisas nos nossos estudos para chegar mais rápido aonde por exemplo esse nosso irmão Asclepius já habita e graças a nossa doutrina luminosa que nos dá a capacidade de compreendermos coisas ainda muitas vezes incompreensíveis para a maioria das pessoas A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba São Paulo Você está na companhia de Mário Mazzei no Fonte Cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba São Paulo Então estamos retornando para o nosso terceiro bloco do Fonte Cristalina lembrando a todos os irmãos que esse programa tem como objetivo trazer aos nossos ouvintes a codificação de uma forma mais clara mais simplória onde através da leitura da exemplificação e de outros exemplos que vamos retirando da literatura existente para poder os nossos irmãos compreender melhor o que os espíritos de Skol nos trouxeram através da codificação Iniciamos com o livro dos espíritos estamos já na sua segunda parte o objetivo do programa é estudar toda a codificação a iniciar pelo livro dos espíritos depois nós vamos na sequência estudando o livro dos médiums e depois o evangelho segundo o espiritismo e assim sucessivamente como os livros nos chegaram por parte da espiritualidade então agora estamos na questão número 95 onde Kardec pergunta as entidades venerandas o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível pergunta muito parecida com algumas anteriores e aí a resposta tem a forma que o espírito queira é assim que este vos aparece algumas vezes quer em sonho quer no estado de vigília e que pode tomar forma visível mesmo palpável então veja que interessante diz lá os espíritos que a sua forma pode assumir uma forma a qual o próprio espírito assim o deseja significando que o perispírito é altamente plasmável modificável ele é plástico isso é ele pode se modificar conforme a própria vontade em que o espírito assim o queira isso pode ser tanto quando estamos sonhando tanto quando estamos acordados e diz ele ali ainda que quando acordados eles podem se tornar visíveis para nós e além disso até tangíveis o perispírito ele é invisível para nós no seu estado normal porém como ele é formado de matéria etérea o espírito pode em certos casos se fazer perceber por um ato de sua vontade através de uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível segundo o grau de condensação do seu fluido perispiritual a aparição pode adquirir todas as propriedades da matéria tangível pode mesmo ser tocado e apalpado foi a partir da metade do século 19 com o nascimento do espiritismo científico que consolidou definitivamente o conhecimento mecânico dessas manifestações através de inúmeras provas e experiências realizadas por sábios cientistas e experimentadores de comprovada competência e honorabilidade tais como William Crookes descobridor do elemento talho inventor do radiômetro e dos raios catótidos este emérito cientista realizou diversas experiências com aparições levitações escritas diretas e outras devidamente registradas e publicadas o interessante que diz a literatura que na época formou-se uma comissão científica que tinha por objetivo desmascarar a doutrina nascente chamada espiritismo cuja vamos dizer assim orientação e coordenação dessa comissão ficara sobre o comando de William Crookes e através então da sua capacidade de pesquisa de aprofundamento começou a observar e estudar atentamente todas essas manifestações e obviamente chegou a uma conclusão que acabou não agradando absolutamente nada a sociedade científica da Inglaterra que havia destinado ele para que fizesse essa pesquisa e desmascarasse a doutrina nascente chamada espiritismo acabou ele então sendo adepto a doutrina e firmado na comissão que essa doutrina era realmente verdadeira e isso foi um choque para a comunidade científica na época que achava que com a ação dele iria por fim desmascarar colocar por água abaixo essa doutrina nascente outros pesquisadores importantes também pesquisaram esses fenômenos como por exemplo Alexandre Aksakov o Russo Ernesto Bozano italiano Paul Dibrier Gabriel Delany e tantos outros que fizeram inúmeras experiências com medição com influência da luz enfim usando todo o método científico e a capacidade de observação que esses cientistas tinham e daí então surgiram inúmeras obras a respeito do assunto quando se fala e se pergunta não existem não existem literatura que fale não existem obras que relatem é porque não pesquisou direito não foi atrás mas existem inúmeras obras centenas delas com experiências científicas que falam sobre as materializações aparições enfim dando todo o suporte para esse tipo de situação e no Brasil curiosamente nós tivemos também muitos médiums importantes que realizaram experiências a esse respeito nós temos em meados de 1920 o célebre médium Carlos Mirabelli ou Carmine porque ele era um italiano e se naturalizou aqui brasileiro Mirabelli ele executou centenas de materializações na presença de muitos pesquisadores experimentadores sérios inclusive até a USP vamos dizer assim a escola politécnica fez parte dessa junta que analisou e comprovou essas experiências que eles controlavam analisavam anatomicamente através de anamneses fotografias que não deixava nenhuma dúvida de suspeitas e fraudes o Mirabelli fazia levitações fenômenos de transporte fazia aparecimentos do seu duplo fazia escrita direta e tantos outros fenômenos que na verdade podemos dizer que dos médiums brasileiros foi o mais profícuo de todos eles inclusive curiosamente no início ele foi internado como louco lá no hospício e depois de um determinado tempo os próprios médicos lá do da junta do hospício acabaram dando o braço a torcer que ele não tinha nada de maluco e sim que ele precisava ser pesquisado a fundo os espíritos materializados que passavam por salas deixavam ser tocados mostravam cicatrizes que tinham uma vida usavam trajes portavam objetos e se mostravam tão reais ao ponto das pessoas sentirem seus hálitos eram medidos seus batimentos cardíacos sua temperatura corporal eram pesados enfim foi feito inúmeras experiências com esses espíritos experiências sérias ainda no Brasil tivemos também o famoso Francisco Peixoto Lins carinhosamente chamado de Peixotinho que também realizava inúmeras experiências de materialização e o próprio Chico Xavier também em determinada época da sua vida no começo da sua carreira fez muitos trabalhos de materialização até que em determinado momento Emmanuel diz pra ele parar com esse tipo de manifestação mas também temos vamos dizer assim muitas passagens no antigo e no novo testamento e aí as pessoas que de alguma forma não aceitam o espiritismo que são das religiões católicas ou protestantes é só eles olharem com os olhos de ver que Jesus falava que eles vão ver que existem inúmeros casos de manifestação de materializações na bíblia se a gente pega lá em Gênesis capítulo 18 versículo 1 o senhor aparece a Abraão nós temos lá depois na sequência em números capítulo 22 versículo 31 a aparição de um anjo para Balaão Balaão era aquele que estava sentado na mula e que a mula de repente empaca não quer ir nem para frente nem para trás e Balaão então começa a gritar com a mula a surrar-lhe em determinado momento a mula vira para ele e diz e na verdade ela não disse nada quem falou foi o espírito que estava ali a qual a mula observou e viu com a sua evidência animal ela viu o espírito materializado na frente dela e aí então ela para mas até então ainda Balaão não havia visto esse espírito e por isso ele acha que a mula parou do nada e aí depois então o próprio espírito se materializa para Balaão nós temos no livro de Tobite ou Tobias como alguns falam que talvez seja um dos livros mais bonitos do antigo testamento que o anjo Rafael aparece e convive com Tobias por mais de duas semanas então veja há uma materialização duradoura aí o anjo Rafael acompanha Tobias na sua jornada na sua estrada e convive com ele come com ele ajuda ele a pescar enfim se materializa por um longo período está muito claro isso não há como se negar que esse anjo Rafael foi um espírito que se materializou está bem claro textualmente na sequência nós temos ainda no palácio do Nabucodonosor a aparição de mãos escrevendo na parede que está lá no livro de Daniel capítulo 5 versículo 50 há uma escrita vamos dizer assim onde a mão dedos se materializam e aparece algo escrito na parede do palácio de Nabucodonosor temos a célebre passagem do monte tabor em que Jesus sobe com os três apóstolos Pedro, João e Tiago são apóstolos que a gente chama de efeitos físicos que a maioria das passagens onde há fenômenos mais intrigantes dentro do novo evangelho são esses três apóstolos que estão sempre acompanhando Jesus fornecendo vamos dizer assim o ectoplasma o seu fluido animalizado e nessa passagem do monte de tabor Jesus se transfigura e na sequência a materialização de Moisés e de Elias na verdade ali foi uma aula de mediunidade ou uma aula sobre a reencarnação porque Moisés e Elias e João e João e João Batista são a mesma figura é o mesmo espírito em três encarnações diferentes então vejam que interessante no monte tabor materializa Moisés materializa Elias e na sequência todos os três mais Jesus descem o morro falando sobre quem sobre João Batista então ali foi uma aula sobre reencarnação onde ficamos e fica claro ali que essas três figuras são os mesmos é o mesmo espírito em reencarnações diferentes vamos então para a questão número 96 são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia e a resposta são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado ora assim como na terra há diferentes individualidades em seu mais variado estágio evolutivo também na espiritualidade isto ocorre porque na verdade os homens nada mais são do que os espíritos reencarnados e seu nível moral é proporcional ao seu estágio evolutivo o que é o homem na verdade o homem é o que é um espírito que reencarnou se a gente observar aqui o nosso mundo vamos pegar o nosso bairro ou a nossa escola ou a própria o nosso local de trabalho cada pessoa ali é um universo diferente cada pessoa ali está num estágio evolutivo está num padrão vibratório sim há aqueles mais semelhantes mas todos eles estão vamos dizer assim de uma forma diversa então se aqui na nossa própria terra no nosso próprio local de trabalho local de estudo há essa diversidade então obviamente essa mesma diversidade ocorre no mundo espiritual e principalmente lá no mundo espiritual porque é o mundo espiritual a matriz é o mundo vamos dizer assim primário aqui nós somos a filial nós somos um xerox vamos dizer assim do original que é o plano espiritual então essa universalidade de múltiplos tipos de diferentes espíritos estão aí no mundo espiritual e quando eles reencarnam também formam essa diversidade no mundo material agora nós vamos para a questão número 97 as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado esta é a pergunta e a resposta são ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente e aí tem então uma nota de Kardec todavia considerando-se os caracteres gerais dos espíritos elas podem reduzir-se a três principais na primeira colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima os puros espíritos formam a segunda os que chegaram ao meio da escala o desejo do bem é o que neles predomina pertence serão a terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala os espíritos imperfeitos a ignorância o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso eis o que os caracteriza então vejam Kardec nos dá em linhas gerais três grandes grupos que determinam e classificam vamos dizer assim o mundo espiritual nessa primeira grande classificação ele fala que são os espíritos puros isso é aqueles que atingiram a escala máxima de perfeição que já chegaram no topo e aí ele diz que na segunda são aqueles que estão no meio do caminho que já não são tão ruins que já não são tão inferiores mas que ainda falta uma longa estrada até a perfeição e a terceira categoria ele fala que são os espíritos imperfeitos cuja a ignorância e o desejo do mal é o que lhes caracteriza obviamente mas aqui pra frente no próprio programa a gente vai especificar um pouquinho mais isso mas em linha gerais são essas três categorias que ele nos fala aí eu peguei lá na revista espírita de 1858 uma matéria que aborda esse assunto e aqui eu vou ler então neste momento o ponto capital da doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos quer do ponto de vista intelectual quer moral sobre o assunto o seu ensino jamais variou contudo é essencial saber que eles não pertencem eternamente a mesma ordem e que em consequência essas ordens não constituem espécies distintas são diferentes graus do desenvolvimento seguem os espíritos a marcha progressiva da natureza os das ordens inferiores são ainda imperfeitos depois de depurados artigem as ordens superiores avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades experiência e conhecimento que lhes faltam a criança de peito não se assemelha ao que será na idade madura contudo é o mesmo ser a classificação dos espíritos é baseada em seu grau de progresso nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que devem despojar-se aliás tal classificação nada tem de absoluto cada categoria só apresenta um caráter marcante no seu conjunto mas de um a outro grau a transição é insensível e nos limites a nuança se apaga como nos reinos da natureza nas cores do arco-íris ou como nos vários períodos da vida humana pode-se pois formar um maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista sobre a qual se considerar o assunto dá-se o mesmo em todos os sistemas de classificação científica podem ser mais ou menos completos mais ou menos racionais mais ou menos cômodos para a inteligência mas sejam o que forem nada mudam com relação aos fundamentos da ciência interrogados sobre esse assunto os espíritos poderão ter variado quanto ao número de categorias mas sem que isso tenha importância os críticos aproveitaram essa aparente contradição sem atentar em que eles não ligam maior importância ao que é puramente convencional para eles o pensamento é tudo deixam nos a forma e a escolha das expressões as classificações numa palavra os sistemas acontecemos ainda esta consideração não se deve nunca perder de vista que entre os espíritos como entre os homens há os muito ignorantes e que nunca estamos suficientemente prevenidos contra a tendência de pensar que todos devem saber tudo pelo fato de serem espíritos toda classificação exige método análise e conhecimento aprofundado da matéria ora no mundo dos espíritos os que tem conhecimentos limitados como os ignorantes daqui são incapazes de uma visão de conjunto e de formular um sistema e aqueles que são capazes podem variar nos detalhes conforme seu ponto de vista especialmente quando uma divisão nada tem de absoluto Linneu Jussiel e Tornefort esses foram três botânicos famosos anteriores a aparição da codificação seguiram cada qual um método nem por isso a botânica mudou é que eles não inventaram as plantas nem os seus caracteres eles observaram as analogias segundo as quais formaram grupos ou classes foi assim também que nós procedemos não inventamos os espíritos nem seus caracteres vimos e observamos julgamos por suas palavras e atos depois os classificamos por suas similitudes eis o que qualquer um em nosso caso poderia ter feito entretanto não podemos reivindicar a autoria de todo o trabalho se o quadro que damos a seguir não foi traçado textualmente pelos espíritos e se é a nossa iniciativa todos os elementos que o compõem foram auridos em seus ensinamentos o que nos restava era apenas formular uma disposição material os espíritos geralmente admitem três categorias principais ou grandes divisões na última na base da escala estão os espíritos imperfeitos que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação para o mal os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem são os espíritos bons a primeira enfim compreende os espíritos puros os que atingiram o grau supremo da perfeição esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos só nos restava destacar em número suficiente de divisões as nuanças principais do conjunto foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cujas benévolas instruções jamais nos faltaram com auxílio desse quadro será mais fácil determinar a categoria e o grau de superior idade ou inferior idade dos espíritos com os quais podemos nos entreter em consequência o grau da confiança e da estima que merece além do mais isto nos interessa pessoalmente porque como por nossa alma pertencemos ao mundo espírita no qual entraremos assim que deixarmos o nosso envoltório mortal ele nos mostra o que devemos fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo contudo observaremos que os espíritos não pertençam sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe seu progresso só se realiza gradativamente e muitas vezes mais num sentido que no outro podemos eles reunir caracteres de várias categorias o que é fácil de observar por sua linguagem e por seus atos então aí vemos meus irmãos e minhas irmãs o quanto detalhista vamos dizer assim Kardec foi na elaboração da codificação porque para classificar os espíritos foi necessário inúmeras observações mas adotou ele em linhas gerais três grandes distinções e depois com auxílio dos espíritos ele fez subdivisões fazendo com que mais claramente pudesse encontrar especificamente as qualidades de pessoais de cada espírito nos determinados nas determinadas subdivisões essa é a sua rádio sementes da boa nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo você está na companhia de Mário Mazei no Fonte Cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da associação espírita sementes da boa nova ubatuba São Paulo então estamos no nosso quarto bloco no programa Fonte Cristalina estudando o livro dos espíritos lembrando a todos que hoje excepcionalmente não teremos as perguntas através do whatsapp estamos aqui trabalhando para resolver alguns problemas técnicos mas se Deus quiser na semana que vem estaremos no último bloco abrindo para as perguntas através do whatsapp então vamos para a pergunta 98 do livro dos espíritos os espíritos da segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante tem o poder de praticá-lo e a resposta cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou assim uns possui a ciência outros a sabedoria e a bondade todos porém ainda tem que sofrer provas então os espíritos da segunda ordem aqueles que já passaram pelas fases da inferioridade da ignorância que já tem em seu coração a vontade de fazer o bem pergunta a eles se essa vontade é igual para todos e o que ele diz é o seguinte que todos dispõem desse poder de acordo com o grau a qual chegaram e aí ele detalha dizendo que uns ainda tem a ciência outros tem a sabedoria outros tem a bondade e assim sucessivamente então essas virtudes a qual ele determinou aqui de forma separada nós vamos adquirindo num conjunto numa encarnação eu posso ir trabalhando por exemplo o meu lado científico o meu lado do conhecimento numa outra encarnação esse lado está amortecido mas estou trabalhando outras virtudes como por exemplo a bondade nesse tocante eu já posso ter vamos dizer assim na minha base já uma base suficientemente moralizada que já me induz vamos dizer assim a querer fazer o bem e por isso então esses espíritos são classificados na segunda ordem porque já possuem inerente ao que eles estão trabalhando nesse momento já a vontade de ser melhor agora os instrumentos para que isso aconteça de forma mais contundente vão adquirindo através das sucessivas reencarnações vale aqui lembrar irmãos e irmãs que tudo perpassa pela chamada pluralidade das existências a cada vinda na matéria o espírito se capacita em um ponto a mais e por isso a necessidade de inúmeras reencarnações porque através de uma encarnação a gente adquire experiências para melhorar em determinado ponto mas ainda há muitos pontos a se melhorar não é verdade quando Jesus chega e fala para a multidão sede perfeitos como o Pai Celestial é ora o Pai Celestial é perfeito em tudo por tudo que se possa imaginar ele é perfeito na verdade nunca poderemos como já comentamos aqui ultrapassar o Criador porque somos criaturas a criatura ela vai até um ponto não chega ao ponto do Criador mas há uma possibilidade de perfeição para nós e essa é a possibilidade a qual Jesus aventou e nessa perfeição podemos saber ilimitadas coisas e aí seremos co-criadores participando da criação junto ao lado do Criador mas para isso então é necessário a chamada reencarnação vida após vida acumulando no espírito imortal as experiências na questão 99 Kardec pergunta os da terceira categoria são todos essencialmente maus e a resposta não uns há que não fazem nem o bem nem o mal outros ao contrário se comprasem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo há também os levianos ou estovados mais perturbadores que malignos que se comprasem antes na malícia do que na malvadez e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem então aqui nesse grupo o terceiro ao qual ele está falando se caracteriza todos os espíritos que ainda estão no que chamamos de ignorância nem todos estão ainda vamos dizer assim com a maldade explícita em seus corações como ele fala aqueles que já não tem a maldade mas também não tem a bondade isso é não tem a vontade de fazer o bem e isso já é considerado uma coisa ruim deixar de praticar o bem quando se há possibilidade é como se estivesse fazendo o mal então nessa terceira categoria ele explica que ainda há a inferioridade humana caracterizando as suas personalidades e daí então ele nos dá o que ele chama de escala espírita e nós vamos então agora esmiuçar essa escala espírita e aí ele começa com as observações preliminares a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se essa classificação aliás nada tem de absoluta apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido de um grau a outro a transição é insensível e nos limites extremos os matizes se apagam como nos reinos da natureza como nas cores do arco-íris ou também como nos diferentes períodos da vida do homem podem pois formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista de onde se considere a questão dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica que podem ser mais ou menos completos mais ou menos racionais mais ou menos cômodos para a inteligência nessas considerações preliminares ele já nos fala que a partir do momento eles começam vamos dizer assim a ter determinadas características particulares e essas determinadas características é que vão classificar os espíritos segundo a sua ordem então lá na terceira ordem ele chama de espíritos imperfeitos e que são os espíritos imperfeitos diz ele que são os espíritos que tem a predominância da matéria sobre o espírito propensão para o mal ignorância orgulho egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes tem a intuição de Deus mas não o compreendem isso é uma coisa interessante porque eles têm assim instintivamente o conhecimento de uma força superior e uma força além da sua compreensão que no caso aqui ele está falando a intuição de Deus mas eles ainda não conseguem abstrair a ideia não conseguem compreendê-la e aí a gente para para perguntar se nenhum espírito consegue compreender imagina então nós não é verdade mas aqui ele está nos falar da terceira categoria ou os espíritos imperfeitos então quanto mais inferior é o espírito menos compreensão ele tem da essência das coisas continuando nem todos são essencialmente maus em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade uns não fazem o bem nem o mal mas pelo simples fato de não fazer o bem já denotam a sua inferioridade outros ao contrário se comprasem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo a inteligência pode achar-se neles aliada a maldade ou a malícia seja porém qual for o grau que tenham alcançado no desenvolvimento intelectual suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias ou preconceitos da vida corporal não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas entretanto nas suas comunicações mesmo imperfeitas o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores na linguagem de que usam se eles revelam o caráter todo o espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem consequentemente todo o mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade sofrem pois verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros e como sofrem por longo tempo julgam que sofrerão para sempre Deus para puni-los quer que assim julguem podem compor cinco classes principais então aqui ele deu os caracteres gerais dos chamados espíritos inferiores o que podemos resumir dentro desse contexto é que no fundo são espíritos que estão a sofrer estão a sofrer por todas as coisas erradas que fizeram nas vidas anteriores e por todo o sofrimento que impuseram a outras pessoas estes sofrimentos esses erros eles ficam gravitando no espírito como ideia fixa e é justamente essa ideia de sofrer que os faz tanto infelizes e como eles estão a sofrer ninguém mais que está a sua volta ou que eles podem observar também pode ser feliz então nesse contexto eles não aceitam a felicidade alheia e promovem ou fazem de tudo para que isso não aconteça e nesse círculo vicioso é que eles vão de alguma forma vamos dizer assim de sofrimento em sofrimento até o momento do despertamento então ele começa nessa classificação e dá uma subdivisão desse grande grupo e aí ele inicia com os chamados espíritos impuros que diz são inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações como espíritos são dão conselhos pérfidos sopram a discorda e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem as suas sugestões a fim de induzi-los a perdição satisfeitos com o que conseguirem retardar-lhes o adiantamento fazendo-os sucumbir nas provas porque lhe passam nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem a trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos como nos homens é sempre início indício de inferioridade moral senão também intelectual suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem alguns povos os arvoraram em divindades maléficas outros os designam pelos nomes de demônios mal gênios espíritos do mal quando encarnados os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vice-degradantes a sensualidade a crueldade a felonia a hipocrisia a cupidez a avareza sórdida fazem o mal por prazer o mais das vezes sem motivo e por ódio ao homem quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas são flagelos para a humanidade pouco importando a categoria social a que pertençam e o verniz da civilização não os forra ao opróbio e à ignomínia então dentro da escala vamos dizer assim são os piores espíritos que possam se constituir aí na sequência ele fala sobre os espíritos livianos são ignorantes maliciosos irrefletidos e zombeteiros metem-se em tudo a tudo respondem sem se incomodarem com as verdades gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias de intrigar de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e despertezas a esta classe pertence aos espíritos vulgares tratados de duendes trasgos gnomos diabretes acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazem com os nossos servidores em suas comunicações com os homens a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta mas quase sempre sem profundeza de ideias aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos se tornam nomes se tomam nomes supostos é mais por malícia do que por maldade então aqui entra uma outra categoria que ele fala sobre a respeito da leviandade mas diz ainda sobre determinados espíritos como por exemplo os duendes trasgos gnomos diabretes que são os nomes populares que vamos dizer assim a humanidade dá isso merecerá um especial destaque nos programas futuros a qual iremos esmiuçar isso você está na companhia de Mário Mazzei no Fonte Cristalina no Fonte Cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba Ubatuba São Paulo Entramos então no último bloco lembrando a todos que neste momento não faremos as perguntas através do WhatsApp por complicações técnicas mas se Deus quiser na semana seguinte estaremos resolvendo esse problema então para terminarmos esse bloco vamos dando sequência a classificação que agora ele fala sobre a oitava classe os espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos porém creem saber mais do que realmente sabem tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade de natureza a iludir com respeito as suas capacidades e luzes mas em geral isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena é uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos através dos quais penetram a presunção o orgulho o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se esses são espíritos relativamente perigosos principalmente para a categoria de médios que recebem psicografias psicofonias porque aí inclui os chamados sofistas que querem colocar uma ideia falsa querem colocar algo de errôneo mesclado vamos dizer assim com determinadas pinceladas de verdade e que a princípio sem um exame mais crítico sem uma observação mais complexa acaba passando desapercebido e aceita-se então uma pseudo-verdade ou um sofisma depois tem a sétima classe que se ele chama de espíritos neutros nem bastante bons para fazer o bem nem bastante maus para fazerem o mal pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade quer no que concerne ao moral quer no que toca a inteligência apegam-se as coisas desse mundo de cujas grosseiras alegrias grosseiras alegrias sentem saudades então vamos dizer assim que muitas pessoas que nós conhecemos a grande parcela de pessoas nessa humanidade levam a vida dessa forma não fazem o bem mas também não fazem o mal e vivem a sua vidinha a sua vida material trabalham de uma forma para que se sintam com bem estar relativo mas que também não se esforçam para a melhoria como criaturas rumo a perfeição então ele chama de espíritos neutros e depois a sexta classe ele fala espíritos batedores e perturbadores esses espíritos propriamente falando não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais podem caber em todas as classes da terceira ordem manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos como pancadas movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos agitação no ar e etc afiguram-se mais do que outros presos à matéria parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo quer atuem sobre o ar a água ou fogo ou corpos duros quer nas entranhas da terra reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denotam caráter intencional inteligente todos os espíritos podem produzir tais fenômenos mas os de ordem elevados deixam de ordinário como atribuições dos subalternos mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência quando julgam úteis as manifestações desse gênero lançam mão desses últimos como seus auxiliares essa classe de espíritos como aquelas que nós comentamos anteriormente dos que popularmente são chamados de duendes gnomos nós vamos conversar em momento apropriado com as características a qual o capítulo nos dá para que possamos compreender melhor esse tipo de espírito falando agora se eu começar uma explicação agora gerará obviamente mais dúvidas que só poderão ser sanadas mais para frente quando a própria codificação se adentra disso com mais profundidade depois ele fala dos espíritos da segunda ordem os bons espíritos e das características gerais predominância do espírito sobre a matéria desejo do bem suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado uns tem a ciência outros a sabedoria e a bondade os mais reúnem o saber as qualidades morais não estando ainda completamente desmaterializados conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupam os traços da existência corporal assim na forma da linguagem como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias de outro modo seriam espíritos perfeitos compreendem deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem o amor que os lhes une é fonte de inefável ventura que não tem a perturbá-la nem a inveja nem os remorsos nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos todos entretanto ainda tem que passar por provas até que atinjam a perfeição como espíritos suscitam bons pensamentos desviam os homens da senda do mal protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la quando encarnados são bondosos e benevolentes com seus semelhantes não os move orgulho nem o egoísmo ou ambição não experimentam ódio rancor inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios gênios protetores espíritos do bem em épocas de superstição e de ignorância eles são eles hão sido elevados a categoria de divindades bem fazejas podem ser divididos em quatro grupos principais então aí ele deu o carácter geral da segunda ordem e agora ele vai esmiuçar em quatro partes a quinta classe ele chamou de espíritos benévolos a bondade é neles a qualidade dominante a praz lhe prestar serviço aos homens e protegê-los limitados porém são seus conhecimentos há um progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual e aí a quarta classe ele chama de espíritos sábios distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos preocupam-se menos com as questões morais do que os da natureza científica para os quais tem maior optidão entretanto só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos perfeitos e aí da terceira classe ele chama de espíritos de sabedoria as qualidades morais de ordem mais elevada são os que os caracteriza sem possuírem ilimitados conhecimentos são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas e depois ele chama os da segunda classe de espíritos superiores esses em si reúnem a ciência sabedoria bondade da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência é uma linguagem invariavelmente digna elevada e muitas vezes sublime sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo dentro dos limites do que é permitido ao homem saber comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das lições terrenas para compreendê-la afastam-se porém daqueles a quem só a curiosidade impele ou que por influência da matéria fogem a prática do bem quando por exceção encarnam na terra é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo esses espíritos foram aqueles a quais junto com kardec trouxeram a chamada codificação os espíritos superiores como bem fala que já reúnem em si a ciência a sabedoria e a bondade esses irmãos que em momento oportuno da humanidade se reuniram e de uma forma coletiva coesa ordenada concentrada trouxeram para nós todos os ensinamentos a qual depois kardec compilou e transformou na chamada codificação então esses são os espíritos superiores e depois os da primeira ordem que só é uma classe única ele nos fala que são os espíritos puros que já não há nenhuma influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens os espíritos que a compõem percorreram já todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura não tem mais que sofrer provas nem expiações não estando mais sujeito a reencarnação em corpos perecíveis realizam a vida eterna no seio de Deus gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material essa felicidade porém não é ociosidade monótoma a transcorrer em perpétua contemplação eles são os mensageiros e os ministros de Deus cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões assistir os homens nas suas aflições concitá-los ao bem ou a expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade constitui para eles ocupação gratíssima são designados às vezes pelos nomes de anjos arcanjos ou serafins podem os homens pôr-se em comunicação com eles mas extremamente presunçoso seria aquele que pudesse tê-los constantemente às suas ordens esses espíritos são aqueles da categoria de Jesus espíritos que já atingiram a chamada esfera cristos que estão ali na coordenação de algum orbe de algum de algo superior e que jamais vamos dizer assim necessitam dos apelos da matéria porque já se despojaram completamente da materialidade bom meus irmãos e minhas irmãs vamos aqui terminando o mais um fonte cristalina o nosso sexto programa com alegria que deixo para vocês aqui um abraço um carinho que possamos estar sempre juntos ligados nesse canal que Deus nos ampare e nos abençoe e nos ilumine na nossa estrada evolutiva porque como vimos temos ainda uma longa estrada pela frente mas de passo em passo degrau a degrau nós vamos chegando lá com a vontade com a firmeza com a fé e com a perseverança que possamos estar conectados com as fontes de luz e que cada dia para nós seja um dia de paz e de esperança que assim seja graças a Deus